Mas que milagre é esse de você vir comer no refeitório? É porque o menu do jantar de hoje é Kimpá. Sempre tem Kimpá aqui, sabia? Eu ouvi que você contou pro Gomi-ô sobre isso. Uhum. Gomi-ô, o trapaceiro. Só porque ele ficou me chamando de Uyong-woo sem jeito. Que isso? Depois de trabalhar em um caso juntos já estão dando apelidos? O Uyong-woo sem jeito não é meu apelido. Eu quero um apelido também. Que tal Tisuyon, rosto de neném? Ou então... A mais bela Tisuyon. Não gosto. Não? Você não é assim. Então eu sou o quê? Você... Eu? É como o sol da primavera. Como? Eu penso assim desde a época da faculdade de direito. Você me falava onde era a sala de aula quando as aulas acabavam e quando mudava assunto das provas. Você tentou impedir os outros alunos de implicarem comigo me enganarem ou me intimidarem. Mesmo agora você me ajuda com as garrafas de água e me diz que vai avisar quando servir em Kimpá de novo no refeitório. Você é brilhante, calorosa, gentil e doce como pessoa. Você é a Tisuyon, sol da primavera. E aí 'veux. Feu. Amém.